E aí pessoal, estamos aqui então com o meu offset, aqui com o vano do lado, ele veio cá há uns dias atrás reprogramar o carro, o carro já tinha tido uma reprogramação de uma outra casa, ele reprogramou cá connosco e o que é que aconteceu? Totalmente diferente. Pronto, a casa pertence ao Luxemburgo, ok? Isto é só uma dica que é para apontar aí cada borla, ok? Pronto, que é para tu saberes que há quem faça melhor que tu, está bem meu amor? Beijinho no ombro. E agora vamos experimentar agora a reprogramação de caixa, porque na altura tinha-lhe aconselhado a fazer a reprogramação de caixa e faltou ali aquela cerejinha, não é? Então agora vamos ver como é que ela está. E agora acompanhem-nos, vamos ver aqui. E agora vamos ver como é que está. Então agora, pessoal, aqui dentro desta bela máquina, eu já me esqueci do teu nome, desculpa, Rafael. O que é o Rafael? Vamos ver o que é que mudou aqui no bicho. Ele já mudou bastante, muito bastante. De água para o vinho, não é? Sim, totalmente diferente. Sabes que esse inteligente já tentou ouvir falar aqui da minha pessoa. Não tem hipótese. É que eu tenho aqui muitas eletrónicas feitas lá, estás a perceber? E se formos a comparar uma coisa com a outra, é como comparar alhos com bugalhos, estás a perceber? Exatamente. Vamos deixar ele aquecer um bocadinho. Eu gosto de 90 graus. Ah, ele deixou o vento melhor já agora. Sim. Pronto. Então, velocidade de troca de caixa mais rápido, ok? Sim, sim. Shift Lock ativo, ok? Ou seja, ele fica travado na velocidade que estiver só se tu trocas é que ele troca. Ok? Mas no diámetro sempre igual. No diámetro é o normal. No diámetro é o normal. Agora sim que tens em... Agora não tinha, ok? Estamos a ver. No diámetro é o normal. Sim. Claro. Jesus! Que é isso de Deus? Agora diz-me uma coisa, Rafael. Que diferença! Percebes a razão do meu conselho? Esquece. Esquece. Percebes-te agora a razão do meu conselho, filho? Totalmente diferente. Percebes-te a razão do meu conselho ou não? Sim, sim. Ok? Eu chegava ao carro e parecia que desmaiava naquela hora de troca de caixa. Tu viste agora o que é que foi a primeira ou a segunda deste carro? Pessoal, ainda não é de muitos vídeos de carros com supostamente 600, 700 cavalos, ok? Eu daqui a bocado vou tirar daí a câmera e ele vai-me segurar aqui a filmar o quadrante. E vocês vão ver o que é que este carro está a fazer. Isto parecia um monte a turba agora, não? Tu viste? Tu sentiste? Ok? E foi só tipo um puff para tu perceberes, ok? Aquilo que eu te prometi é aquilo que tens. Está cumprido. Sem dúvida alguma. Aquilo que se fala aí. Aquilo que se fala aí aqui e lá. Ah, isso deixem falar. O que é que tu vês aqui comigo? Passares daqui o dia todo. Além do trabalho, simpatia, atendimento super fora do normal. Espetacular, não é pode-se. Tanto toda a gente do patrão como de empregados de todo o mundo. Aconselho duro. Aconselho duro. É o meu legado, ok? É a minha marca. Isto é a praia dele, mas nada. Ah, vamos lá para a mora. Olha a festa da merda. Viste a diferença? Espetacular. Não, não esquece. Isto é mesmo. Agora vamos fazer aqui. Isto é do outro mundo. Vamos fazer um diferente para até cá. Primeira, a subir. E vou-me pôr aqui na parte que é mais rar. Espera aí. Já não. A segunda, agora... A apanhar um marritinho, sabes? Sim. Vamos sair. Vamos sair, um ancho que é o que é o quase. Está loucura Pedro, esquece totalmente em frente Jesus, mesmo assim ele saiu duro Saiu, mas não saiu como tinha que sair Está loucura Esquece, está loucura Alamos papo agora Ninguém é bom Nem cheira a tinta chinesa Ninguém é bom Ninguém é bom Esquece Esquece Ai meu Deus Jesus Mas está duro Que puta mano Pessoal, agora vamos Vamos falar que temos que filmar o quadrante Temos que filmar o quadrante Pessoal Ele já disse o que tinha a dizer Esquece Não há hipótese Não há hipótese Se você não for muito para trás Ok É É É É É É É Jesus! O que é isso? 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 A temperatura é alta. Na temperatura é alta. está show de bola bota nisso pessoal, fiquem bem já sabem as palavras dobram-nos o vento o que prevalece são as atitudes esqueçam tudo não é hipótese golos é com os padeiros centralina, Jack e o Raul esqueçam-lhe é isso agora ele vai comentar à esposa o que é que achou João, venha cá você tem que ver que lindo ambas ao lado, é a tua sorte valeu a pena ou o que? não, que não valeu era a cerejinha era ou não era? está no ponto está sem palavras deixa para ele ligar ele diz o que é isso? não é lume, é fumo quer vir-nos a trabalhar estão tudo num espaço de meio de 200 segundos só que a 140, 150 km por hora maluco é o que? isso é dos calços não metes a mão no disco é muitos desses, percebes? é fumo é fumo é fumo é fumo é fumo olha para o menino é fumo é fumo faz assim para cá não faz nada vai lá é fumo é fumo permitem que o EIT está sempre aqui para vocês pessoal para vocês que gostam de mim e para aqueles que também não gostam porque é com essa força que eu continuo cá muita alegria para todos vocês e um beijinho para todos sejam felizes obrigada vocês beijos as as as